Você sabia que deficiente visual tem direito a desconto em compra de um veículo na compra de um carro? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Não! Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, a pessoa portadora de deficiência, ela consegue ser isenta de alguns impostos na hora de comprar o carro, a fim de facilitar a sua mobilidade e reintegração à sociedade. O deficiente visual, o cego aí, ele tem direito a desconto em compra de veículo. Mas a grande dúvida é quando que ele consegue obter esse direito e a partir de qual momento a redução aí da acuidade visual é considerada uma deficiência. Para ajudar com todas essas questões, eu preparei este vídeo para sanar as dúvidas mais frequentes que mandam ali na minha caixa de e-mails. E a primeira delas é a seguinte. O que define a classificação de pessoa com deficiência? O que é uma pessoa com deficiência e o que não é? Bom, são consideradas pessoas com deficiência, os PCD, os indivíduos com deficiência física, seja motora ou visual severa ou portadores de autismo. Dentro dessa definição estão inclusas as pessoas que sofreram alteração completa ou parcial do corpo que acarretaram o comprometimento de funções físicas ou com desenvolvimento intelectual abaixo da média. Então basicamente é isso aí, se a pessoa tem dificuldade de se locomover, por exemplo, um cadeirante ou uma pessoa extremamente machucada que não consegue andar, ela não tem força para andar ou uma pessoa que não enxerga, ou uma pessoa autista, enfim. Se a pessoa tem esse tipo de perfil, ela se enquadra com pessoa com deficiência. Agora vamos para a próxima pergunta. O deficiente visual tem direito a desconto em compra de veículo? Bom, isso aqui é uma dúvida bastante comum, né? A gente sabe aí que pessoas, por exemplo, cadeirante, conseguem comprar um carro mais barato para poder se locomover, né? Mas muita gente tem dúvida quanto ao cego, o deficiente visual. Será que ele tem o mesmo benefício aí na hora de poder comprar o seu carro, né? E como que faz aí nesse tipo de situação? Bom, portadores de deficiência visual também tem o direito à isenção de impostos ao adquirir um carro. Mas tem uma limitação na lei em relação a essas pessoas. O projeto original da lei 8.989 de 95 previa o benefício fiscal na compra de veículos apenas para autistas ou pessoas portadoras de deficiência visual, física ou mental severa ou profunda. A consideração legal de uma pessoa com deficiência visual é aquela em que o portador tem visão menor do que 0,1 ou 20 barra 200 em seu melhor olho. Em outras palavras, uma pessoa com visão normal é capaz de enxergar claramente um objeto a 61 metros de distância, enquanto alguém com cegueira só consegue ver esse objeto a 6,1 metros de distância, ou seja, bem perto mesmo. Dentro do que é previsto na lei, apenas os indivíduos com acuidade visual igual ou menor a 20 barra 200, após correção, tem direito à isenção de impostos. Mas essa condição deve ser encontrada nos dois olhos. Foi feita uma proposta aí recentemente para que esse benefício fosse estendido aos eficientes auditivos, mas as pessoas com visão monocular também foram contempladas dentro dessa atualização, mas o projeto continua em tramitação. Então, basicamente, é isso aí, né? E quem pode dirigir ou comprar um carro para um deficiente visual? Nesse caso aqui, não é o cego que vai dirigir, né? Mas os familiares ou tutores legais que podem comprar um carro com isenção de impostos para pessoas com deficiência ou dirigir esses veículos para elas. O portador de deficiência pode elencar até 3 pessoas como condutores legais do carro a fim de facilitar a sua mobilidade e rotina de trabalho. Exames e inclusão é uma vida pessoal mais plena. Porém, vale lembrar, pessoal, vale dizer que o desconto do IP e ICMS só vale para veículos novos e deve ser respeitado em períodos de 2 anos para outra aquisição com desconto. Isso aqui acontece porque muita gente se aproveitava aí para poder comprar um carro mais barato e em seguida já revender, né? Para poder ganhar dinheiro. E isso não é possível, porque você tem que ficar com ele pelo menos aí 2 anos com o carro. Beleza, pessoal? Então é isso aí, né? E é importante também entender, quando o deficiente visual tem direito à redução de impostos na compra do veículo para exigir esses benefícios, também é interessante acompanhar a tramitação da lei para pessoas com visão monocular, que com certeza são afetadas por essa deficiência e precisam ser compreendidos como portadores de deficiência para que possam gozar dos mesmos direitos. Então é isso, né? Então o cego, ele pode sim comprar um carro mais barato. Ah, Léo, mas ele não vai dirigir. Sim, ele não vai dirigir, mas o pai daquela pessoa cego pode dirigir, o irmão pode ajudar, um amigo pode ajudar. Então são essas 3 pessoas aí que vão ficar habilitadas como condutores legais do carro. E são essas 3 pessoas que vão dirigir esse carro que foi comprado mais barato. Então sim, o cego tem direito à isenção de impostos. Afinal, uma pessoa com deficiência visual também tem esse direito. O único problema que acontece aí é com relação ao surdo. Mas o pessoal tá brigando para que o surdo também consiga esse benefício, né? Uma vez que a pessoa surda, na minha opinião pelo menos, ela merecia também ter isenção de impostos. E você, o que acha do assunto? Acha justo? Deixa a sua opinião aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.